Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubr33 vira piada por comemorar perda de dinheiro dos seus acionistas. Fuja da fintech enquanto pode, diz analistas. Pois é, o seu dinheiro publicou uma nota, vamos a ela então, referente a esse tema do Nubank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Banco Digital saiu avaliado a um preço estratosférico, mas mercado já está corrigindo e queda deve continuar. Para a equipe da Research, outra ação do setor financeiro é mais promissora. De acordo com Felipe Miranda, são quatro os principais motivos para apostar na queda do roxinho. Pois é, o Nubank Nubr33 virou motivo de chacota. Na semana passada, após mandar uma mensagem indelicada aos seus clientes que aderiram à sua recente abertura na capital e compraram BDRs, depósito de ações listadas no exterior. Feliz bodas de pedacinho, dizia o comunicado. Estamos comemorando três meses de mais do que o cliente, sócio. Poderíamos chamar de bodas de algodão doce, mas vamos chamar de bodas de pedacinho para dar sorte e para que seja duradouro, continuava. O tom informal do e-mail, que poderia apenas ser encarado como infantil, acabou revoltando alguns clientes que compraram as ações do Nubank. E o motivo é simples. O BDR que na IPO valia R$ 11,50, hoje é vendido a R$ 7,67. Uma queda de 33% em pouco mais de três meses, observe a reação de um dos nossos sócios do roxinho. A Nubank está de sacanagem. Me mandaram um feliz três meses pelo investimento na IPO deles, que me faz perder 5% ao mês. Ainda mandaram de presente lista de filmes, destacado O Lobo do Wall Street, que conta com a história de um cara que ganha dinheiro fazendo pessoas como eu, de otárias. A revolta não é para menos. Em dezembro, o roxinho abriu o capital em Nova York e também disponibilizou BDRs no Brasil. À época, o banco foi avaliado em R$ 41,5 bilhões, valor de mercado superior ao Itaúni Banco, o ITUB4, maior instituição financeira do país. Muitos analistas, entre eles os estrategistas-chefe Felipe Miranda, da maior resgate independente do país, criticaram o valuation exagerado, argumentando que o Nubank estava muito caro, para sua capacidade de geração de caixa e lucros. Dito e feito, depois de alvoroço inicial do mercado, começou a precificar a fintech, que por ser considerada uma empresa de tecnologia com fluxo de caixa no futuro, sofre com a alta global dos juros. Para piorar, o Nubank investiu pesado em uma campanha de marketing, para que quase 48 milhões de clientes adquirissem um BDR da empresa, o que ajudaria na capitalização do grupo e também estimularia a entrada de um enorme grupo de investidores na Bolsa de Valores. Batizado de Nus Sócios, o programa prometia elevar o relacionamento entre o banco e o correntista, mudando o status do cliente para dono de um pedaço da companhia. Só que o tiro vem saindo pela culatra. Com quedas constantes no valor da ação, a entrada na Bolsa vem se tornando frustrante para esses novos acionistas. Para este analista, Nubank deve seguir despencando, confira os motivos. De acordo com a equipe de research chefiada por Miranda, a ação do Nubank deve continuar em baixa por conta de quatro motivos. Voluation excessivo. O banco ainda está caro diante da sua capacidade de geração de lucro e de caixa. E mesmo se considerando diversas métricas aplicadas tanto por gigantes do setor, como Itaú e Santander, como por concorrentes mais digitais como o Inter e o Banco Pan, nossas contas apontam que o preço justo no BR-33 está mais próximo de R$ 2,00 do que da faixa atual de R$ 7,00. Resume Miranda. Isso sem falar que a alta de juros aumenta a exigência dos acionistas para arriscar seu dinheiro em empresas, especialmente nas que projetam receitas no futuro, como é o caso do Nubank. Problemas de monetização. Com faturamento por cliente cerca de 20 vezes menor do que os grandes bancos, o Nubank detém parte relevante do seu portfólio de contas vinculadas à classe C, D e E, o que dificulta a geração de receita. Observam que o Nubank possui uma capacidade inferior ao dos grandes bancos, e que o público do Nubank é C, D e E. Por isso você observa também essa evolução gigantesca do Nubank em aceleração e ganhar essa massa de clientes, que são conhecidos clientes de baixa e média renda. E observa também que ele cita aqui o Banco Pan. O Banco Pan está em uma aceleração gigantesca, também cliente C, D e E. Necessidades de capital. Para expandir a carteira de crédito, o banco precisa ter aportes em seu patrimônio líquido. Esse foi, inclusive, um dos motivos do IPO, contudo a carteira ainda está longe dos gigantes. 4. Possível aumento da inadimplência. O índice que mede a baixa inadimplência do Nubank pode estar distorcido pela expansão recente da carteira de crédito da Fintech. Mas calma, o setor financeiro brasileiro traz uma oportunidade espetacular. Ao contrário do que acontece com o Nubank, Miranda enxerga uma oportunidade ímpar no setor financeiro brasileiro, a ação de uma empresa listada que tem o volútil muito mais barato do que seus pares no setor. E de graça, se comparada ao Nubank. Está negociando a 0,6 vezes seu patrimônio líquido atual. De longe, é a empresa mais barata do setor financeiro nacional. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, vocês viram aí a nota, essa matéria também publicada pela Empiricus. Eu acabei vendo uma matéria de uma das representantes da Empiricus também. Onde ela comenta referente ao tema do Nubank. E fala que realmente o Nubank vai continuar em queda drástica. Eu fui um também das pessoas que acreditaram no Nubank para poder comprar BDRs. E vou mostrar para vocês como que está neste momento pela carteira do C6 Bank. Vejam, se vocês olharem aqui as minhas BDRs do Nubank, eu estou com uma perda de R$170,80. Hoje, valendo aí R$8,52. Ô Nubank, até comigo meus amigos. Olha aí, comprei com valor considerado no momento do lançamento do IPO. E agora uma perda meus amigos, dos quase R$300. Eu quero recuperar isso, hein? Sei não se eu vou recuperar com vocês, hein? Não sei não. Vai ficar aqui até e ver onde vai parar. Mas eu vou mostrar para a galera. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2022. 14 horas e 47 minutos. Eu vou printar essa tela aqui. E daqui uns meses nós vamos ver de novo como que está. Essa situação aqui em renda variável do Nubank. Pelas BDRs que eu comprei de vocês. Vamos esperar para a gente ver onde vai parar isso daqui. Tá certo? Mas está aí realmente o relatório da Empiricus e essa nota ao seu dinheiro. Realmente, eu venho comentando aqui no canal várias vezes do Nubank. Essa aceleração do Nubank perante ao mercado brasileiro. E agora com as ações vendendo com o seu lançamento do IPO. Logicamente que todo mundo acreditou aí nessas ações do Nubank. E muitos estão tristes, né? De ver o valor despencando cada vez mais no Nubank. E segundo o relatório, eles acham que deveria valer R$2,00, né? E não o que está valendo hoje R$8,52. Mas vamos ver onde vai parar. Tá certo? Está aí para vocês uma nota referente ao Nubank. Sendo chacota na internet. Aqui no nosso canal. Dentro do nosso quadro. As rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.